final já foi 4 mulher já foi 5 amor ó a bunda mexendo mexe gaga amor uma raiva e uma mistura só a graneta ao prédio mesmo da chique e chama mais 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 ai só aqui já acabou com coisa ai puta que pariu gg moleque chama freak salve gabi fer gg obrigada jenny obrigada salve batal batal acabou ainda jane com vc 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 E o tabanquei do dentro, o que falou? Tá com atingir o dano. Não tem... Mano, é...